Eu fiz o pescado Pode trazer que eu já cheguei com atenção, Brunão Minha hora aí, Brunão Espera aí, Jânio conhece aqui o tempo inteiro, menino Estamos aqui para gravar mais um vídeo do canal Pescaria Brasileira Pessoal, parei aqui nessa lavourinha de mim para apanhar duas espiguinhas Vou estar mostrando aqui, escolhendo aqui a melhor espiga para peçaria de piampara que está tendo Vou escolher duas espiguinhas Observa para vocês ver que tem muito mil seco As piamparas estão gostando do mil menor, pessoal Então eu vou nas espiguinhas menores, viu? Vou pegar aqui para vocês verem Vou nessa espiguinha pequena aqui Vou mostrar para vocês aqui Observa aí para vocês verem Duas espiguinhas pequenas Então é isso, pessoal Continua no vídeo Um grande abraço do Thiagão Tilapero Tratar o tablado agora Agora chegou a hora, né, Brunão? Grava aqui para mim, Brunão Um balde para mim, só para sempre jogar não, né, Brunão? Vou jogar um bubão ali também que ele está chorando Não me jogar não, mas ele chorou Agora vou estar mostrando as iscas, né, a gente jogou os baldes de milho Aqui, ó, quirelona grossa, né, para pescar E as iscas que é o seguinte Aqui, ó Bichinho da laranja Né, minhoca E vários e vários tipos de milho Vários e vários tipos de milho Vai para vocês verem Vários e vários tipos de milho Esse milho aqui, ó Esse aqui é o mais bonito, ó Olha que milho Esse aqui é do milho de fazer para a manhã, esse Milho seco, esse aqui bate muito também nela Olha lá, milho verde Olha aqui, esse aqui está com água mais azedo Tem esse na palha também Que eu acabei de mostrar Que esse pequenininho aqui, ó Que a Peamparo gosta muito dele também E um detalhe grande, o que está acontecendo aqui? Ó Eu comprei duas varas ultralight Porque o peixe está batendo só na linha fina Aí eu comprei um joker E um amazon De dois metros e dez, né Comprei lá na Magda Fez um preço camarada Foi mais barato que na internet Quem quiser comprar Vai lá e conversa com ela Fez um preço camarada para mim lá E eu comprei também uma Uma Deia Com o Melit Tiger da Marini Esse joguinho aqui foi mais barato Esse aqui foi duzentos e oitenta Dez reais a menos E Vamos pescar no corredor aqui Mais ou menos de dez metros, doze metros Dá o lance Dá o lance, trava Deixa descer Igual as piranhas lá Que a gente pesca as piranhas Dá o lance, trava, deixa descer Então é isso Bora para a pescaria Ai, ai, ai Tontão, sezenta Eu achei que era uma taquara Aí, olha aqui Eu achei que era uma taquara Uma firmada boa Só achei que era uma taquara Aí Catrôs para uma taquara Eu não sei ver Eu te falei pra você Que ela tava batendo a linha Se não, não tá, não Eu lembro, não Só passar água Só passar água Só passar água Falei com você, Bruna Ela não tá puxando Ela tá batendo a linha Falei com você Eu vi Ela tá só batendo a linha Ó Aí sim, hein Bonitinho da Joca Tchau Tchau Tua escaminha Essa caralho Pegar, pega, né Já tá a caquara Vamos embora Dá uma liga aí, ó Mano Duas gaventonas Brava O balão tá a caquara É E o aparador É de colocar uns enfeitiçinhos O balão E a cadeira Tá aí também A foto É que contém Só pra procurar Ai, rapaz, Bruno Olha o tombo da minha mão O CD Não, isso tudo é É violenta O oi, viu Eu transformo o CD Que a parra em CD Que a aquara em CD Ela não é violenta Ih, não, pô Pegou pra essa água Eu perdi ela Quanto que essa Que não pare Eu fiz o pescado Pode trazer Que eu já cheguei Com atenção, Bruno Não É o finalzinho Do segundo tempo Ó, peraí Olha Tá dando beicinho, ó Até não puxar Ai, menina Da linha, da linha É boa, minha Segura aí Segura aí Posso pagar ela, hein Pois é, levanta a bicha aí Pra nós ver ela aí Levanta a bitela aí Ó, aí sim, hein É Repia, bitela Primeira Primeira, hein, Brunão Hã Esperejando com elas aqui O tempo inteiro, menino Tempo inteiro Agora que ela chegou Ah, mas ali é cheia bonita, hein Você tá doido Bolsa gorda Ó Aí sim Quer passar a guanela? Peraí Tudo não Peraí Pronto, ó Tira lá Tira lá Quarenta e um Quanto que é? Quarenta Peraí Ó Ó Cacete Piamparo, hein Chiquela Deixa eu ver aí Chiquela aí Aí, ó Ficou bom É isso, meus amigos Mais uma vez aqui Finalizando o vídeo Aqui, ó Com esse belo Pôr do sol Esse belo Pôr do sol Deixe seu like Deixe seu comentário Pessoal Olha a luz Tanto que tá bonita Deixe seu like Comentário Não se esqueça Pessoal Nós gravamos esses conteúdos Aqui Nós precisamos do like Do comentário E assistir pelo menos A metade do vídeo Pra dar engajamento Pro canal, pessoal Graças a Deus O canal tá crescendo Devagarzinho Mas tá crescendo Então é isso Pescadinha Não foi lá Aquelas coisas Mas mesmo assim A gente gravou o conteúdo Mostrou as iscas Mostrou a maneira Que a gente pesca É A gente comprou Um materialzinho top Agora Pra pegar as tilapas E é isso Semana que vem Tem mais Pessoal Eu vou postar vídeo No domingo E nas quintas-feiras Tem quinta-feira Que eu vou postar E tem quinta-feira Que eu não vou postar Então Se você quer acompanhar O canal na quinta-feira De vez em quando Você vai lá na quinta-feira E dá uma olhada Que costuma ter vídeo Na quinta-feira também É domingo e quinta-feira Sempre Tchau 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 Tchau